E pra dar-lhe os altos montes deles E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te quero E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te quero E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te amo E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E pra dar-lhe os altos montes deles Eu te amo Eu te amo, 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 A CIDADE NO BRASIL